Eu já ralei muito osso, eu já fiquei pra titia E o osso mais osso que fosse, fosse como fosse, me divertia Hoje eu vejo bem, escuto bem, entendo bem os sinais As coisas são esferas no tempo, não há lado certo pra olhar Eu já vi fome, vi riqueza Na cesta de música nós recebemos Leandro Bonfim Quero ver mais nada Quero deixar meus óculos na tua casa Nós temos aqui um CD que saiu há pouco tempo do forno Que se chama Leandro Bonfim, seu segundo trabalho Meu segundo trabalho, o primeiro se chama Malta Eu lancei em 2000 com a colaboração de um grande baixista, grande amigo, José Nigro Teve produção do Alessiqueira, hoje produtor estrelado, Marisa Monte Tive o privilégio de fazer o primeiro disco com ele A Malta O primeiro era um disco pequenininho, violão, baixo e voz E a gente tirou dobras e samples só de voz, baixo e violão Todas as músicas são autorais, são suas? Todas as músicas minhas, letra e música Eu fico imaginando assim a cena de músico que acorda, vai pra um escritório Hoje eu vou compor A segunda do lado B É claro que não é assim Como é que é pra você ter... Da onde é que sai inspiração pra fazer tudo isso, hein? Eu posso dizer que realmente no meu caso Existe a inspiração e a transpiração Agora a inspiração é uma coisa misteriosa Você não sabe como é que... Quando que ela vai vir E a transpiração você sabe O lance é o seguinte Às vezes você precisa compor, né? Até... Às vezes você tem uma demanda, uma encomenda Que você precisa fazer pro musical Precisa fazer uma trilha E você precisa conseguir compor aí com hora marcada Então acho que tem uma coisa que é assim Você conseguir descobrir quais são os seus rituais O que que te ajuda a se concentrar, né? No seu caso... No meu caso... No meu caso... A madrugada... Ah, é? Eu gosto... Gosto da madrugada e gosto da manhã também Às vezes gosto de acordar cedo na manhã Já estudar violão Então você estudou música Estudei bastante e continuo estudando, né? É, imagino Também é uma profissão que é muito ligada ao lazer As pessoas imaginam como uma coisa muito divertida E realmente é Uma coisa que dá muita alegria pro profissional Mas exige um trabalho constante, né? Então continuo mantendo... Sempre mantendo em prática Tanto o violão quanto a voz e tudo mais Porque eu me formei pela Unicamp Em música popular E estudei aí algumas outras coisas Até em preparação pra Unicamp E também depois E a gente continua se reciclando Mas o grosso mesmo da minha formação foi na Unicamp Quando a gente sai de faculdade A gente sempre faz aqueles projetos meio alternativos Ou totalmente alternativos O seu caso não foi diferente, não? Não teve ali uma banda... Teve, teve sim Se chamou Boi de Lata Uma banda que reúne a raiz brasileira Popular mesmo Que a gente tocava samba, forró e tudo mais E só que é paulistano É uma coisa que é ligada com a raiz Tocamos muitos anos na noite Tocamos sete anos sem saída Mesmo a noite, na mesma casa Nem mesmo ele que é o monge Nem mesmo os povo que me diz Quem tá nadando não pode morrer na praia Tá sentado na praia Tem mais que cair no mar Quem tá no escuro precisa abrir os olhos O homem que abriu os olhos Merece olhar pro mar Quem tá nadando não pode morrer na praia Tá sentado na praia Tem mais que cair no mar Quem tá no escuro precisa abrir os olhos O homem que abriu os olhos Merece olhar pro mar Olhar pro mar e dançar Na festa da gafieira Trazendo pro peito a morena Que chama o sol, vem levantar Abacateiro, forma a fuaza, zoeira Quem fica fechado é porteira Que espera a boiada passar Olhar pro mar e dançar Na festa da gafieira Trazendo pro peito a morena Que chama o sol, vem levantar Abacateiro, forma a fuaza, zoeira Quem fica fechado é porteira Espera a boiada passar Vamos falar agora das viagens Teve uma recente muito interessante aqui Que a gente estava falando aqui no intervalo Para a Espanha, o que que rolou por lá? Me apresentei, fiz seis apresentações No último mês que eu fiquei lá Acabei fazendo seis apresentações Foram ótimas Claro, pequenas, né? Dentro do próprio público ainda pequeno Mas assim, realmente você volta De uma viagem internacional Na qual você vai tocar Você volta com a autoestima toda Ótima, assim Porque eu respeito que Eu percebi muitas coisas Não só o público Que escuta, aplaude, gosta Compra todos os discos que tiver na hora E como assim Você chega nos lugares Olá, sou músico brasileiro Tal, tô lançando meu segundo início Ah, você é músico brasileiro Legal Pode tocar A gente vai abrir uma data pra você Tem um trabalho que você fez Que foi um trabalho infantil Que foi? Tem, tem um infantil Isso me interessa muito Isso, ele infelizmente É mesmo? É, é É só pelos filhos e tal? Não, não, eu sei Em breve, pai Então eu já tô Ah, que maravilha Querendo saber tudo O que envolve isso aí Meus parabéns Meus parabéns Então, realmente esse é um mercado Em que o público Não para de se renovar, né? Sem dúvida O meu tá vindo aí Música infantil Música infantil Realmente é um mercado Que funciona muito bem Para quem trabalha com música Mas não só pensando Do ponto de vista do mercado É uma área realmente Muito gostosa Muito gratificante Porque é um público Completamente puro, né? Ele não gosta Ele diz Ele gosta Ele diz E tudo mais Mas esse disco Eu gosto muito dele também Se chama Melodias de Papel É uma produção de 2003 Dá pra ouvir ele pela internet Quem quiser procurar Pelo site Leandro Bonfim Vai poder escutar ali Canções desse disco Do Melodias de Papel Assim como dos outros discos também Os músicos atualmente Estão trocando O sonho do estrelato Pelo prazer De fazer a caminhada a pé Pelo prazer De olhar a paisagem De Pra onde eu tô indo O que que eu tô fazendo E ah, eu não tô indo de avião Eu tô indo de ônibus E vou saborear a paisagem Entende? Então vamos lá Vamos fazer mais um som? Vamos fazer uma música Que tava no primeiro disco Eu peguei aquele gancho Daquela brincadeirinha Que é Mafalda Que tem no gibi da Mafalda Que ela diz Que se todos os chineses Pularem ao mesmo tempo O mundo quebra no meio Se todo chinês caminha Caminha ao mesmo tempo Em outro canto do mundo Um que parece com ele E que caminha lentamente Como todo mundo lentamente Tudo girando rápido E ele fica no meio Quem foram aqueles que determinaram parte do seu trabalho Te influenciaram pacas Olha Primeiro Não dá pra não falar De Milton Nascimento Tom Jobim Gilberto Gil Esses aí Eram os caras Que assim Eu ouvia Na minha infância E eles que me inspiravam Ser músico mesmo Realmente eu achava Era uma mágica Escutar a voz do Milton Nascimento Basicamente Cara Eu gosto da música brasileira Tinha um aluno Que me falou essa frase Falei Cara Eu adoro música Então quanto menos preconceito eu tiver Mais música eu vou gostar E mais feliz eu vou ser No meio dos anos 90 Eu comecei a atuar como produtor musical também Produzindo discos de artistas independentes aqui Produzi Vanessa Bulmagni Manu Laffer Participei de faixas do disco do Barbatux E outros artistas aí Que foram Que eu tive o prazer de trabalhar Fazia uma direção de voz aqui Gravava uma coisa ali E fui aprendendo a produzir Pra quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho Tá na internet Onde? LeandroBonfim.com LeandroBonfim.blogspot.com MySpace.com Barra Leandro Bonfim Cheguem lá Vão conhecer o trabalho Vamos aqui fazer a nossa Saideira Vamos ouvir Me leva Quero voar pro meu amor Mata me leva Mata me leva Água me lava Água me lava Mata me leva Mata me leva Me leva Me leva Me lava Me lava Me leva Me leva Me lava Me lava Mata me leva Mata me leva